Neste momento o que está em cima da mesa é uma verdadeira valorização salarial dos profissionais das Forças de Segurança e dos Militares das Forças Armadas. Posso dizer que há 12 anos, quase há 13 anos, que a tabela salarial dos Militares das Forças Armadas não é revista. E a questão da valorização das carreiras dos Militares das Forças Armadas. Isto é importante e nós com esta ação de protesto, que estamos, estruturas que organizaram esta ação de protesto, estão muito satisfeitas pela adesão que está a tomar. Queremos que esta ação de protesto leve ao conhecimento de quem tem o poder de decidir, quem tem o poder de poder, basta redundância, melhorar tanto as condições salariais como as condições, como a valorização das carreiras dos Militares das Forças Armadas, tenham em atenção que estamos aqui, Militares das Forças Armadas, profissionais das Forças de Segurança, a exigir e a pedir que seja visto com atenção esta questão. Nós somos homens, somos trabalhadores em uniforme, somos cidadãos em uniforme, que temos sempre esta propensão de cumprir as leis. E também queremos que as leis sejam cumpridas por parte de quem nos governa. É triste que num dia como hoje, e estando isto anunciado largamente como está, tendo sido comunicado às autoridades que aqui estaríamos e que havia a perspectiva da entrega de um documento, estranhamos que na residência oficial do Sr. Primeiro-Ministro não tenha havido sequer um assessor para receber o ofício que lhe tínhamos a dirigir. Não queremos com isto condicionar a agenda do Sr. Primeiro-Ministro, que seguramente há de ser muito complicada, até por via do Mundial de Futebol, que se calhar é mais importante para o Sr. Primeiro-Ministro. Agora, o que para nós é profundamente ofensivo é não haver ninguém naquela casa, que não é a casa do Primeiro-Ministro, é onde o cidadão que temporariamente desempenha as funções do Primeiro-Ministro está na casa que é de todos nós, e a casa que é de todos nós não se abriu àqueles que têm permissão de defender a nação e assegurar o bem-estar e a segurança dos cidadãos. É muito estranho, é triste, mas cada um faça a sua leitura.